Vamos então corrigir esse exercício, vamos ver quem acertou aí, como é que eu represento isso daqui pelo método 1, 5 perguntas, 5 etapas, onde está a vírgula, depois, para onde vai a vírgula, porque tem que ter inteiro menor do que 10, é isso não é? Sim. Mas o zero já era menor do que 10? Não, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, não é isso? Beleza. Onde está a vírgula? Para onde vai a vírgula? Quantas casas tem no meio? 4, então é 10 elevado a 4, só que tem um detalhe, nós vimos lá na explicação que o que? Quando começa com zero, seu expoente é negativo, apagando a antiga vírgula e os zeros possíveis, que número que ficou? Acertaram aí? Onde está a vírgula? Para onde vai a vírgula? Quantas casas tem no meio? 3. Então é 10 elevado, epá, menos porque começa com zero aqui, não é isso senhor? Apagando a antiga vírgula e os zeros possíveis, que número que ficou? Beleza, até aí? Agora aqui, onde está a vírgula? Para onde vai a vírgula? Quantas casas tem no meio? 3, 6, 9, 10. Então é 10 elevado a décima? Negativo? Apagando a antiga vírgula e os zeros, apagando a antiga vírgula e os zeros, que número que ficou? 4. Tudo bem até aí? Agora aqui, onde está? Primeiro, onde está a vírgula? Para onde vai a vírgula? Quantas casas tem no meio? Então ficou 10 elevado a menos 1? Por que que é menos? Começo com zero? Apagando a antiga vírgula, que número que ficou? E aí, todo mundo acertou? É fácil ou não é? Vamos para a próxima.